Então, está bom, está bom o seu áudio, viu? Está bom. De repente, numa dessas, entra alguém aqui, meu filho, sei lá, pode atrapalhar. Deixa eu só ver se... Se a minha ficar ruim, também me dá um toque. Oi, Paulinho Galvão, eu lembro de você, hein? Tudo bem? Oi, Jaque. Oi, Jaque, tudo bem? E aí, voltando? É, mais ou menos, né? Tem que voltar, né? É, que eu já estou... Na verdade, sou membro da Comissão de Autistas da UB Chabaquara, né? Ah, entendi. Estão me escutando agora, meninas? Agora sim. Feliz de chegar aqui, viu? Obrigado, Jaque. Oi, Ju. Oi, meu amor. Feliz também de chegar aqui. Boa noite. Fernanda Fidalgo está aí também. E eu estou aqui com medo. Ai, meu Deus, internet. Vamos, colabora, viu? Colabora. Colabora. Oi, Fernanda. Pode falar. Tudo bem? Eu não acredito que é a Fernanda Gomes que está aqui. Estou sem aula. A gente... Eu conheci a Fernanda ontem. Um amor de pessoa. Gente, hoje teve um podcast, foi muito legal. Eu acho que não dá para assistir. Não sei como vai ficar essa situação. Mas que nem nós colocamos. Advogado, Ender com advogado. Então, assim, a gente precisa desse contato. A gente precisa... Até para um vai incentivando o outro. Super importante, viu? Com certeza, meu amor. Você vai ver que vai fazer muito bem para você. Tá? Oi, Wellington. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada por participar, viu? Oi, Adriana. Adriana, está com o microfone? Muito obrigado. Luciana, nossa psicóloga lá do Rio Grande do Sul. Oi, Lu. Está todo mundo com o microfone desligado? Só, né? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ai, que bom. Não ouviu o doutor... Não conheço o doutor Fernando. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Doutora Rafaela Valentim. Nosso presidente está aí, viu? Estou vendo ele aqui. Entrou aqui para mim. Marta! Estou sem alguma coisa aqui. Estou tentando entrar, estou aí pelo celular. Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite. Anda aqui. O meu está... Eu estou aqui com a prensiva com a internet. Internet, colabora. Difícil. O que você mais precisa não está conectando. Mas tudo bem, vai de celular. Mas está ouvindo, estou te ouvindo bem. Ontem, mudando de spoiler de ontem, né, doutora Camila? Pois é. A doutora Camila foi emocionada ontem. Quando ela começou a falar, eu falei, caramba, me fez pensar tanto. Desde ontem, eu estou um pouco emotiva, até depois de uma nossa conversa, viu? Como que é importante, viu, essa causa. É fundamental. É. Precisamos explorar mais esse assunto, gente. Rafael Miguel, da nossa comissão, também. Fernando, Fernando Silva, é da comissão da UB de Santa Mara ou é convidado? Eu sou da comissão do novo advogado, sou da comissão do advogado nativo. Eu sou da comissão do advogado nativo, eu sou da comissão da UB de Santa Mara, então é de todas as comissões, né? Seja bem-vindo, viu? Feliz por tê-lo aqui com a gente também. Obrigado, boa noite a todos. A Charmila do Tatuapé está aqui, uma palestra maravilhosa, gente. O doutor Alexandre Fante também está aqui de novo. Agora ele ligou o vídeo. Charmila, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Nossa, adorei aqui o tema, muito bom. E na próxima reunião, dia 24 de maio, ela vai estar com a gente também. É isso aí, estou ansiosa para estar com vocês aí falando de outro tema. E a Charmila, hoje ela tem conhecimento do assunto, porque ela tem um filho também que é autista, né, Charmila? Uma filha, minha caçula. Uma filha. Ah, então. E tem uma minha cliente especial aqui também, está aqui, a Renata, que também tem um filhinho, o Levi. E eu convidei ela, essa palestra foi também pensando nela, viu? Ela está aqui hoje pensando, convidei, ela acabou de entrar. Bem-vinda, viu, querida? Assiste, que vai ser muito importante para você. Ontem, quando eu falei com a doutora Camila, nossa, eu pensei muito em você. Você vai se... E com a palavra, o nosso presidente, gente, por favor, Fante, desculpa. Boa noite. Estou vendo o Paulo Galvão também aqui, Paulinho. Ele está na Jabaquara agora, lá com a Terezinha. É, ele está... Bastante história aqui com a gente na Comissão do Consumidor. Ah, é. E estamos com a dança de salão aqui, viu, Paulo? Hoje tem aula de dança de salão aqui, viu? Ah, certo. É, ele, ó, dança, viu? Ele dança, viu? Já acompanhei, participa de campeonato e de disputa, né, Paulo? Isso, é. Então, estamos esperando você aqui também para ajudar na aula aqui, hein? Ah, certo. É, sim, é, viu, Fante? Até o Paulinho entrou hoje. Ah, nossa! Bom, Camila. Olá, Dr. Fante, tudo bem? Tudo bom? A Charmila, lá do Tatuapé, Fante, também está aqui com a gente. Tudo bem, Fante, prazer estar aqui, viu? Tá bom. A hora que vocês quiserem também, podemos começar. A Andressa, ó, do Taboão, estava lá com ela no sábado, fazendo a palestra de direito condominal. Está aqui com a gente, Andressa. O Kiari, ela é muito legal, né, minha querida? É, ela é. Obrigada, tudo bem, doutores? Eu não vou colocar meu rosto aqui, porque hoje eu estou meio acabada. Estou meio ajudiada. Hoje nós falamos... Ah, mas seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje nós tivemos nosso podcast, né, Marta? Nós falamos tanto o nome do nosso presidente. A orelha dele deve ter ficado vermelha, né, Dr. Fante? Não ficou as duas vermelhas, porque um monte de mulher falando dele toda hora. Hoje o dia está bem agitado. Já participei da comissão, da entrega de laura aos decanos, a sucessão agora há pouco. Aí participei agora um pouquinho da comissão de direito digital, na reunião deles. Participei agora da comissão de direito do trabalho. Estou aqui fazendo a abertura e vou pedir daqui a pouquinho licença para fazer a abertura do curso também, que começa hoje, prática inicial de direito do trabalho. E só não vou descer para a aula de dança, porque vou ter que esperar uma próxima encarnação. Não vim com o dom da dança. Não, Paulo, não vou tentar seguir seus passos, não, porque o negócio é tão difícil. O fã de couve de dança, né? O fã de couve de dança, né? O fã de couve de dança, ele vai correr. O cara para dançar o negócio da tal da polca lá no prêmio de destaques foi uma vergonha. Eu poderia ter culpado os presentes daquilo, mas enfim... Ah, mas foi divertido, foi bom aquela dança. Se desce, foi bem. O entretenimento foi 10, agora como dança foi zero. Gente, aproveitando... É dançando que se aprende, doutor. Tem que dançar. Não, tem dois trenes que... Na vida, a gente é dançando que se aprende. Não, as pernas não acompanham a cabeça, não tem jeito. A doutora Luciana também está aqui, juíza. Uma amiga nossa também querida, que sempre prestigia nossos eventos, também está aqui com a gente. Boa noite, doutora Luciana. Eu vi que ela entrou, mas eu não estou vendo na tela. Mas eu vi que ela acabou de entrar. Está vendo ela, Marta, aí? Também vi, mas eu não comprei dentro do celular. Boa noite, doutora. Muito bom ter você aqui, doutora Paulinha de Santos. Nossa comissão está criando... Olha, está assim, ó. Santos, Rio Grande do Sul. Está ampliando aí, gente. Muito bom ter vocês com a gente, viu? Gente, aproveitando que a gente está aqui, antes de começar, no dia 16 de abril, vamos ter um... Oi. Jalou? Ih, já, que deu uma travadinha aí. Já, amor. Trava. Jô, voltou? Voltou? A gente ouviu dia 16 de abril. Só até aí, já, que repete aí, amore. Mas voltou? Voltou. Voltou. Então, dia 16 de abril, vamos ter um workshop aqui presencial, com cinco palestrantes maravilhosos, desde quem está começando até quem está bem evoluído na área. Um workshop de inventário judicial e extrajudicial, presencial. Então, esperamos por vocês aqui, totalmente gratuito, totalmente, 100% assim, de atualização. Desde a entrevista, desde, vai falar tudo da sucessão, do regime de bens que mudou agora. Então, extremamente, com palestrantes que são fantásticos, tá bom? E no dia 15 de maio, falando também hoje, né? Que essa palestra aqui até é da nossa campanha. Dia 15 de maio, aniversário de dois anos da nossa campanha. O divórcio não é ao fim, a família continua. Também presencial, estamos finalizando agora. Esperamos por vocês também na OAB de Santa Amaro. Com cinco palestrantes maravilhosos. Quatro. Quatro palestrantes maravilhosos também. E esperamos por vocês, viu, gente? São nossos convidados especiais, né? Marta e Fante. Fante. Sim. Sim. Em breve. Hoje, Fante, 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 Fante. Todo mundo vai trabalhar hoje. A gente está desde cedo trabalhando na rua, né? No OAB de Santa Amaro até. Desde ontem, desde sempre. Ontem, teve um super evento lá na ESA, workshop de delegacia da mulher, a Maria da Penha. Foi excelente, viu? Estava colocando em prática ontem o que eu falei no Taboão no sábado, viu, Andressa? Participando de uma assembleia de condomínio, delícia. Levou quatro horas de assembleia. Adoro. É. Bom, 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 bom não é, né, doutor? Mas faz parte do ofício, né? Pois, é. Começou sete e meia, cada noite terminou. Depois, eu comecei. Eu comecei ontem a assembleia e terminei hoje. Olha que delícia. Nossa senhora. Se tu estiver recebendo os honorários adequados para esse tanto de tempo, doutor, ok. Tá ótimo, maravilhoso, mas eu sei que tem um desgaste aí emocional que a gente fica também. Eu faço por amor, eu gosto. É, eu gosto também, mas é difícil, viu? Eu falo que é difícil, tem um desgaste muito grande. Pois é. E ele não tá, viu? Sábado teve a campanha da Páscoa, a arrecadação dos ovos ele passou lá também. 100%. O nosso presidente, olha, tá todo mundo elétrico. Acho que a gente nunca trabalhou tanto nessa gestão, né, Marta? Eu não sei como aguenta, né? Ele tem uma agenda aí muito corrida mesmo, viu? Eu admiro o doutor Fante. Eu admiro mesmo, porque é muito difícil. É muito difícil conciliar tudo e agregar do jeito que ele agrega. É difícil. Tá de parabéns, doutor. Ele tem um clone, né, doutor Fante? Ele tem um clone, porque não é possível. Você vê ele em todos os lugares ao mesmo tempo. Ontem, na UAB São Paulo, teve lá o congresso de direito, acho que de inteligência artificial. Eu vi que colocaram, né, da Lu Campos, colocaram um holograma dela para fazer a abertura. Eu falei, nossa, tô precisando de um desse. Eu tô precisando de um desse aqui. Que aí eu coloco um holograma em um, coloco outro no outro. E aí, vai. Fiquei impressionado. Falei, olha, eu vou conversar com a Patrícia para ver se ela cede um desse para a gente aqui. É, estamos... Era inovação, não era? Você falou, inovação. O que nós inovamos dessa gestão, olha... E cada dia tem mais inovação ainda pela frente. Todos os dias, uma novidade, né? Hoje foi maravilhoso o nosso podcast lá. Assim, conhecemos outras presidentes de comissão, a importância de outras comissões, de apoiar as outras comissões. Foi fantástico. E falamos muito bem do nosso presidente. Que é uma honra. Que nem eu falei assim, que hoje... Tudo que eu aprendi na comissão foi com você. Lá atrás, quando você estava... Acho que era membro da comissão de consumidor. Correndo com aqueles banners. Lembra, Fanchi? Para colocar a placa. Falei assim, eu lembro de você. Eu falei assim, olha... Lá atrás, eu olhava para o Fanchi e falava, meu Deus, essa comissão, como que pode? E eu falo, tudo que a comissão de família anda hoje, porque eu tive um exemplo, né? Um super exemplo que está aí hoje, o nosso presidente. É, o Paulinho fez parte, né, Paulinho? Trabalhou bastante. Fez. E, né? Isso, eu lembro daquilo que eu fiz lá no Jardim Macedônia. Pois é. Lembro. Muito bom. Vamos dar início, então, já. Marca, amiga. Quem está com a gente de funcionário que pode gravar, já pode iniciar? É você, Matheus? Então, Matheus vai dar início aqui para a gente. Pode, Matheus? Pode? Senhoras e senhores... Senhoras e senhores, boa noite. Peço a todos que mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas poderão ser realizadas no chat. O presidente, doutora Alexandra Infante, a vice-presidente, doutora Daniela Palhuca, em nome da 102ª Subsessão de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, tem a honra de, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Filhos Autistas e o Divórcio. Esse evento foi organizado pela Comissão de Direito de Família e Sucessões, coordenado pela presidente, doutora Téria Jaqueline Moreira, e a Comissão de Cultura e Eventos, coordenado pela doutora Marta Voltas. Então, doutor Fante, você gostaria da palavra, primeiramente? Boa noite a todos e todas. Parabenizar mais uma vez a iniciativa aqui da Comissão de Direito de Família, trazendo um tema tão importante e que, por vezes, a Camila, se eu estiver mentindo, pode me corrigir, mas é muito ofuscado, né? Não se fala muito o tema e não se discute, porque nós temos, de fato, uma questão peculiar e diferente do convencional que a gente vive no dia a dia, e, por vezes, a advocacia não está ciente ou mesmo preparada para atuar frente a essa questão. Então, quando foi sugerido o tema e quando a Camila prontamente aceitou para falar e trazer para nós, eu fiquei extremamente feliz e contente, porque a gente precisa, aqui em Santo Amaro, a Camila sabe, a Jaqueline sabe, a Marta também, já não é de hoje que nós trazemos os assuntos que, por vezes, não estão nas prateleiras, vamos dizer assim, para serem discutidos. Então, eu tenho realmente grande admiração pela Camila, pela Jaqueline, pela Marta, pelo trabalho que já realiza, não de hoje, já de algum tempo, e eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes nessa noite receberão aí um conteúdo muito rico, muito agregador, e que eu tenho certeza que vai colaborar no dia a dia profissional e, além disso, também na questão pessoal. porque o que vai ser falado, o que vai ser tratado, a gente consegue também absorver para nós, e a gente consegue trazer a reflexão e levar o debate, levar a discussão adiante, considerando aí a grande importância e relevância desse tema, né, hoje cada vez mais presente aí nas vidas, né, das pessoas, e que a gente sabe, eu conheço alguns casais que, até pelo problema que vivem, eles não saberem enfrentar essa questão, às vezes até provocam o divórcio aos casais, e as consequências são sempre muito negativas. Então, por essa razão, vou pedir só licença que está tendo aqui a outra palestra, o discurso aqui, pedi para encostar a porta, agora está melhor, o pessoal que está animado, né, acho que é aula de dança. A interrupção, mas como eu ia falando, já encerrando aqui a minha fala, é importante que a gente discuta o assunto enquanto instituição, e enquanto profissionais, a gente possa cada vez mais estarmos preparados para essa realidade que é a nossa, nosso dia a dia, e que é cada vez mais presente. Então, parabéns Camila, parabéns Jaqueline, Marta, e aí devolvo a palavra para a Jaqueline, para a gente dar sequência aqui ao nosso evento, agradecendo a presença dos quase 30 colegas que estão se dedicando a ouvir, aprender e também contribuir. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fante, Fante, e ainda a Camila é uma pérola da nossa casa, né, é uma presidente de uma das nossas comissões aqui na UB de Santa Mara, então isso também é muito gratificante. Então, Camila, por favor, Marta, faça a leitura do currículo da nossa palestrante hoje, por favor. Obrigada, boa noite, Dra. Jaqueline, Dra. Alexandre, Dra. Camila, é um prazer te receber aqui, Camila. Eu vou ler o currículo dela abreviado aqui. É advogada, mestre pela USP, professora do ensino Einstein, especialista em direitos das pessoas com deficiência, mãe de um adolescente com autismo. Obrigada, bem-vinda, Camila, Dra. Jaqueline. Dra. Camila, seja bem-vinda. E, por favor, fala para a gente o que é o autismo, Dra. Camila. Vamos começar assim? Boa noite a todos e todas, cumprimento a mesa virtual, na pessoa do doutor Alexandre Fante, nosso presidente, que tanto apoiou desde o início essa comissão, que já vem da época que a doutora Alexandre era presidente, e nós tivemos um grande desafio na época, que fomos atropelados pela pandemia, e mesmo assim a gente conseguiu fazer uma cartilha, que inclusive depois, no final, eu vou deixar aqui, mas já vou mostrar para vocês, que é uma iniciativa da OAB Santo Amaro. É um instrumento que, desde 2022, tem mais, desde 2020, tem feito muita diferença na vida das pessoas com autismo. A gente recebe, né, Dr. Fante, muitos retornos positivos de pessoas que vão receber essa cartilha, a gente nem sabe nem como que vai chegar em outros estados, enfim. Então, assim, eu gostaria de agradecer aqui, publicamente, sempre o incentivo que o Dr. Fante nos deu para que a gente tornasse esse instrumento possível, porque, justamente, o que a gente acredita é que a informação, ela capacita e potencializa o cidadão. Então, é a forma da OAB de Santo Amaro, e nós, através da nossa comissão do direito da pessoa com autismo, fazermos um papel relevante para a sociedade, trazendo essa informação para todas as pessoas que precisam conhecer o que é o autismo. Então, eu também parabenizo tanto a Dra. Marta Voltas, da equipe cultural da OAB de Santo Amaro, como a Dra. Jaqueline Moreira, pelo convite. Agradeço imensamente essa oportunidade, porque, como o Dr. Fante já comentou, é um assunto que, às vezes, é tangenciado, ele não é enfrentado pela comunidade, das famílias dos autistas, e é um assunto importantíssimo, e eu espero, dentro da minha prática, trazer para vocês algum esclarecimento que seja relevante. Não pretendo esgotar o assunto, não tenho essa pretensão, sou uma mera operadora do direito, que todos os dias se debate com questões envolvendo autistas, até porque eu sou militante especificamente nessa área. Então, antes até, Dra. Jaqueline, me permite fazer um pouquinho histórico para as pessoas entenderem como é que cheguei aqui, até para poder falar o que é o autismo. Então, imagino que alguns aqui, que eu já estou vendo, que estão aqui hoje, conhecem um pouco da minha história, mas eu acho que é importante colocar. Eu tenho um filho que tem 16 anos, fará 16 anos, em julho, e ele nasceu, teoricamente, sem nenhuma questão. Eu sempre falo, o autismo tem essa característica, é diferente de uma síndrome de Down, ou de uma microcefalia, que você tem ali, o que a gente lembra da época de biologia, o fenótipo. Você olha e você vê que tem uma deficiência. O autismo, ele é uma deficiência ocupa. Inclusive, por isso, a gente vai até falar do cordão de girassol, mais para frente e tudo mais. Por quê? Porque você, a criança, quando nasce com autismo, você não detecta nos primeiros momentos, porque não há nenhuma questão, não existe nenhum marcador genético. Veja bem, não estou dizendo que não exista origem genética no autismo, mas um marcador genético, assim como a síndrome de Down, que tem três cromossomos no par 21, não é o caso do autismo. A gente não consegue identificar. E aí, começa o grande desafio, que é o que eu vou trazer para você hoje. Você perguntou para mim, né? Já que a gente já começou. O que é o autismo? O autismo é, basicamente, uma inadequação, ou melhor, uma particularidade do ser humano quando ele vai interagir socialmente. Então, geralmente, ele é caracterizado pelo quê? Por uma deficiência, uma defasagem, tanto na área social comunicativa, como na área social integrativa, como na área cognitiva. Então, você é geralmente caracterizado por crianças que ou falam, às vezes, com muita fluidez. Então, a gente tem autistas que têm uma grande capacidade de falar, inclusive uma fala que ela destoa do que se espera para a idade. Então, são crianças, às vezes, que quando vão falar, não cometem erros de concordância. Então, tem essa característica. E, ao mesmo tempo, dentro desse espectro, porque, hoje em dia, a gente fala em espectro do autismo, espectro, a gente imagina uma ponta que começa aqui e vai até o outro lado. Então, tem uma grande divergência, diversidade dentro desse espectro. E aí, você também tem também as crianças que têm a questão cognitiva, que têm o comprometimento cognitivo, e vão ser crianças que, muitas vezes, têm deficiência intelectual e não conseguem se comunicar com as demais pessoas. Então, o autismo, ele é, eu diria para vocês, existem pessoas que criticam a questão do quebra-cabeças, porque, durante muito tempo, teve o símbolo do quebra-cabeças para as pessoas com autismo. No começo, inclusive, muitas pessoas que falavam de autismo usavam o símbolo do quebra-cabeça, porque diziam que o autista era um enigma. Eu não diria para vocês que é um enigma, mas que, de fato, é um desafio para a compreensão dos pais, da sociedade, e de como fazer o apoio para esses indivíduos, de fato, é um desafio. Não diria, então, que é um quebra-cabeça, que é um enigma, mas que é um desafio, sem dúvida nenhuma. Por que é um desafio? Atualmente, o controle nacional de doenças, nos Estados Unidos, como é que é falado, eles identificam que a prevalência do nascimento de autistas, atualmente, pelo menos a gente usa números dos Estados Unidos, no Brasil a gente teve um censo, mas teve um censo que não foi muito profundo, então a gente não pode trabalhar com os dados do nosso censo de 2023, de maneira bastante honesta, falando com vocês, que não são números seguros, né? Mas, tomando de empréstimo o que diz o Centro de Análise americano, um a cada 36 nascimentos será de uma pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo. isso é um número bastante expressivo, né? Digamos que é um índice bastante, que chama atenção, não só para os diagnósticos agora, mas para nós, enquanto sociedade, se estaremos preparados para uma sociedade que terá um a cada 36 pessoas com autismo no futuro. Então, isso é uma questão que realmente nos impulsiona a pensar num mundo melhor, um mundo mais inclusivo, porque, em alguma forma, o autismo atingiu, aconteceu na minha família de forma direta. Eu tenho um filho com autismo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um irmão que tem um sobrinho com autismo, eu tenho uma mãe que tem um neto com autismo, e isso, de alguma forma, está começando a acontecer em todas as famílias. O doutor Fante comentou antes, que ele conhece casais que têm filhos com autismo, como a Jaqueline comentou comigo na nossa conversa ontem, que a filha dela trabalha como psicóloga, como estagiária de autistas. Então, assim, é uma realidade que está se impondo. Então, não dá mais para a gente simplesmente falar, depois a gente vê isso, políticas públicas para daqui a 20 anos. Não, é para hoje, é para agora. Essa conversa que a gente está tendo hoje é muito importante. Por quê? Porque é uma realidade que se impôs, e a gente vai ter que trabalhar com ela. seja para os autistas de nível de suporte 1, que muitas vezes, como eu falei, tem inclusive um vocabulário muito sofisticado em relação aos seus pares de idade. Então, são crianças que falam de forma muito correta, são adultos, um vocabulário bastante rico, incomum para a idade deles. Desde esse até aquelas crianças que, infelizmente, a realidade nossa aqui, doutora Jaqueline Santo Amaro, que são crianças sem recursos, extremamente vulneráveis, e que não têm apoio do Estado nem nada, e que muitas vezes levam ao que, na minha opinião, eu sempre faço questão de colocar, é a minha maior angústia todos os dias, são as mães que envelhecem, ficam preocupadas como esse filho vai ser cuidado, e muitas vezes, quando elas estão chegando perto de uma idade que elas sabem que elas não vão conseguir mais cuidar, elas acabam matando os filhos e se suicidando. Isso é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos, porque é um fato, aparece de vez em quando, a televisão todo mundo fala, meu Deus, mas que mãe cruel, nossa, mas que desespero, será que não tinha ninguém? Não, não tem ninguém. Não, não tem ninguém para essa mãe. Pode ter certeza que é porque ela realmente não viu outra saída, e ela ficou com medo de deixar esse filho sozinho no mundo, depois que ela ficasse mais velha e falecesse. Então, dito isso, eu acho que o autismo hoje é um desafio que se apresenta para a sociedade em termos de assistência social, em termos de saúde, e para nós, operadores de direito, um desafio de como nós vamos, primeiro, garantir os direitos que estão prescritos, porque nós temos uma legislação muito completa, muito boa, muito moderna, mas, ao mesmo tempo, temos um judiciário que ainda está se apropriando dessa legislação, até porque nós temos que imaginar que nossos magistrados não tiveram curso de direito da pessoa com deficiência, isso é uma questão que a gente precisa levar para as bancas, para os bancos das faculdades, acho que pelo menos um semestre, nós, enquanto OAB, temos que brigar por isso, por quê? Porque nós, hoje, estamos teoricamente arquitípicos, eu estou usando um óculos, mas, teoricamente, essa é a minha única tecnologia assistiva, mas, se todo o nosso plano de vida der certo, e nós viermos a ser pessoas idosas, nós, certamente, teremos uma deficiência, ou teremos restrição motora, ou teremos algum problema de audição, eu já estou usando óculos, então, assim, é uma questão que a gente precisa trabalhar nas faculdades para garantir que os operadores de direito que a gente tenha, realmente, um conhecimento grande da legislação relativa à pessoa com deficiência, para que possamos fazer, se garantir esse direito, em termos de curatela, existem várias questões que estão relacionadas à pessoa com deficiência, e por que eu estou falando da pessoa com deficiência? Porque o autismo, para fins legais, na lei 12.764, que é de 2012, fala que o autismo é equiparado à deficiência para todos os fins legais. Isso, para nós, que estamos em 2024, parece óbvio, mas não é. Até então, até 2012, existia uma discussão séria, se seria realmente um caso de deficiência, né? E havia casos em que a pessoa pedia, de repente, um DPC, ou ela pedia aposentadoria, ou alguma questão relacionada ao direito da pessoa com deficiência, ou mesmo ia se candidatar a uma cota de trabalho daquelas empresas que, acima de 100 funcionários, são obrigadas a preencher a cota com deficiência, com pessoas com deficiência, e o que acontecia? Muitas vezes, a pessoa com autismo era excluída desse processo porque se dizia que o autismo não era deficiência. Então, a primeira questão que eu queria destacar aqui sobre o que é o autismo, para nós, operadores de direito, autismo é uma deficiência, e nesse sentido, toda legislação que se pensar para a pessoa com deficiência se aplica ao autismo. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Doutora Camila, então, o termo que a gente foi falar de pessoas autistas são pessoa com deficiência. Esse é o termo. Exatamente. Porque, inclusive, também isso teve uma discussão que acontece. A legislação de 2012, na verdade, ela é uma implementação do que a gente chama Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é um instrumento normativo internacional do qual o Brasil foi signatário em 2006. Então, em 2006, a ONU organizou um grupo de trabalho para consolidar uma convenção do direito da pessoa com deficiência e aqui cabe a gente fazer uma adotação que é o seguinte, muitas dos países poderiam ou não, porque era um protocolo facultativo, você poderia ou não aderir à convenção. E a unanimidade dos países que compõem a ONU assinaram, entre eles o Brasil. o qual é, para mim, Camila, a grande importância disso? E quando a gente for falar, ah, mas eu acho que isso não é direito, a gente precisava arrumar isso na nossa legislação. Não, para. Antes de qualquer coisa, o Brasil fez uma opção clara no momento em que ele foi voluntariamente signatário dessa convenção. Então, no momento que o Brasil resolve assinar uma convenção que não era obrigatória e ele assina como facultativamente, então ele assume esse compromisso. Então, sempre que a gente for discutir qualquer questão, como no passado, ah, se existe ainda escola especial, se não existe escola especial, enfim, o fato é, o Brasil fez uma opção clara quando foi signatário. Então, dali em diante, a lei 12.764, que é de 2012, veja só, seis anos da convenção é que finalmente foi internalizado no Brasil a questão da pessoa com autismo. E depois, em 2015, portanto, 13 anos depois de 2016, enfim, aí foi a lei brasileira de inclusão. Qual é a diferença dessas legislações? Qual que é a diferença entre um e outro? Enfim, vamos lá. A lei, o Estatuto do Autista, que é a lei 12.764, é uma lei que tem oito artigos. Então, eu até falo que quem fez essa legislação é alguém que convivia, de fato, com o autista e, de fato, era, porque era Berenice Piana, que é a mãe de um autista hoje em dia que deve estar com uns 35, 40 anos. Porque lá são artigos importantíssimos, pontuais, mas que vão direto às questões do autismo. Então, o que é autismo? É deficiência para todos os fins legais. Pode participar de plano de saúde? Artigo 5º. Nenhum plano de saúde poderá recusar o ingresso de pessoa com autismo por conta do seu diagnóstico. Artigo 2º e 3º. Como que funciona a escola? Tem direito ao apoio especializado à pessoa que, na classe regular, apresentar necessidade deste apoio específico. Então, a gente tem ali só oito artigos, mas oito artigos muito importantes. A lei brasileira de inclusão, ela tem mais de 80 artigos. É uma, é realmente assim, é uma lei que eu posso dizer para vocês, é completa, detalhada, que vai dos princípios, ela fala de moradia, de trabalho, de assistência social, coisas que a lei que trata o estatuto do autismo, só em oito artigos não dá conta. Então, é por isso que a gente sempre vai emprestar o conceito de uma e outra, lembrando que, em última análise, o nosso fundamento de validade é a convenção internacional. Então, inclusive, a ONU já tem programas de comentários. Então, se você tem algumas dúvidas, como interpretar aquilo, a própria ONU, pelo mesmo comitê que aprovou, ela faz comentários especializados. Então, no artigo 12, que é o artigo da capacidade civil, tem comentário da ONU, educação, tem comentário da ONU. Então, você, quando entra no site da ONU, consegue ver, inclusive, toda essa legislação. Para o que nos interessa aqui, o que hoje, eu acho que é relevante, a gente trazer, até porque não temos só colegas advogados, a gente tem também pessoas, pais, enfim, dos autistas, e estamos aqui falando de divórcio. Então, a grande questão que eu coloco aqui, e que foi a minha alegria em aceitar esse convite da doutora Jaqueline, é o desafio do custeio de uma pessoa com autismo, seja para fins escolares, de saúde, e na hora que acontece. Esse diagnóstico, infelizmente, infelizmente, volto a colocar aqui, os números que a gente tem é que 78% do varão, que a gente fala em divórcio, não é, doutora? O cônjuge varão, ou seja, o pai, o homem, da família tradicional, ele vai embora. Ele vai embora, ele deixa essa mãe, esse filho com diagnóstico sozinhos. Então, isso é uma questão muito séria que a gente precisa analisar, porque a doutora Jaqueline pode falar melhor do que eu, já existe uma grande dificuldade no Brasil da responsabilidade paterna, isso tudo já é um desafio por si só. Quando a criança, no caso, tem deficiência, aí, mais do que simplesmente dificuldades para conseguir continuar mantendo essa criança, mais do que isso, na verdade, a gente tem o abandono total, e o abandono que não é só financeiro. E aí é que eu acho que a gente tem um assunto bastante importante para falar, doutora Jaqueline, que é um abandono, sobretudo, afetivo. A gente fica me expondo, né, popular, que é pai de autismo, falando que tem autismo, mas e o cadê, né, cadê o amor, a atenção? Exatamente. E aquela questão, quando você tem um filho com autismo, eu falei, é diferente, por exemplo, de uma síndrome de Down, não desmerecendo aqui, gente, pelo amor de Deus, não estou categorizando deficiência. Estou dizendo que a síndrome de Down e é muitas vezes perceptível, você consegue ter o diagnóstico muito cedo, porque às vezes naquele exame de transmocência no cálculo, 21 ou 22 semanas, agora tomei dúvida, você consegue já identificar a síndrome de Down e aí você já vai preparando aquela família para aquela criança, então tem toda essa peculiaridade. No autismo, você teoricamente, assim como eu, tem um filho perfeito. Você tem um filho lá que não tem nenhum problema de audição, não tem nenhum problema de locomoção, você tem o filho que a gente chama tecnicamente agora de típico, está tudo ok. Quando vai crescendo e você vai tendo aqueles marcos do desenvolvimento da criança, ou seja, quando começou a sentar, quando começou a falar, quando começou a engatinhar, quando começou, enfim, tudo isso, e aí é que você vai percebendo o atraso. Tanto é que durante muito tempo o autismo era chamado transtorno global do desenvolvimento, PGD. Durante muitos anos foi a terminologia que a classificação internacional de doenças, que é o CID, usava, PGD, porque falavam, não, transtorno global do desenvolvimento, porque é isso, você começa a observar dessa forma, e aí os pais, se são pais de primeira viagem, demoram, vou dizer para vocês porque demoram um pouco mais, porque às vezes não tem como comparar, eu que já tinha uma filha de um ano e dez meses, quando meu filho nasceu, eu comparava o desenvolvimento dele com o dela, e eu falava, está devagar, mas durante muito tempo, e aí eu coloco aqui a minha experiência para vocês, eu entendia que aquele atraso se devia ao fato de que ele era menino, e que menino fala menos que menina, existe já pesquisa de que homem tem não sei quantas palavras a menos no vocabulário médio do que o homem, porque a mulher é mais falante, então durante muito tempo eu, como mãe, não como advogada, agora tentei negar a questão, porque obviamente é muito difícil você se deparar com, de fato, uma questão especial ali que você vai ter que desenvolver para aquela criança, é difícil para o pai e para a mãe, e aí é nessas horas que a gente vê, como eu comentei agora, 78% dos pais vão embora, por quê? Porque as mães, a gente já sabe, no divórcio, geralmente são elas que ficam com os filhos, e as mães acabam ficando, de qualquer forma, com aquela criança, tentando desenvolver ela da melhor maneira possível, mas o papel do pai e da mãe nessa hora é muito importante, um pai engajado, uma mãe, já é engajada, mas uma mãe tendo o apoio do pai, da rede familiar, é muito importante, e a gente vai pensar, poxa, mas é claro que vai ter, não, não é claro que vai ter, os pais, como eu falei, o varão, o homem, geralmente vai embora, e não é incomum, viu, doutora Jaqueline, que dentro da própria família, os avós ou os tios se afastem também, se afastem, porque existe um tabu ainda em volta do autismo, e como ele é uma deficiência que não é aparente, você não olha e vê aquela questão, então, às vezes, a criança é encarada como uma criança mimada, que a mãe não dá limites, que ela faz tudo que aquela criança quer, só que aquela criança, muitas vezes, junto com o autismo, vem com seletividade alimentar, eu tive já casos no meu escritório que a criança não comia nada verde, só comia branco, aí você pensa, o que uma pessoa comer branco? Ela só comia arroz, couve-flor, nabo, a mãe tinha que tirar tudo, e ela só comia branco, então, assim, são coisas que uma pessoa de fora que não conhece o autismo, que não tem ideia do nível de peculiaridades que envolve o autismo, pode achar, essa mãe está mimando, é por isso que esse pai saiu, e eu ouvi isso, porque durante o meu casamento, eu agora estou casada há 20, não sei quando, a gente teve uma época que a gente se separou, porque houve uma dificuldade entre nós dois de como conduzir aquela questão, então eu falei, olha, eu não dou conta, eu tenho dois filhos, não tenho três, então agora você, por favor, vai se cuidar, vai você entender, e aí, eu faço aqui, eu trago para você, aqui como experiência, sem nenhuma embasamento científico, eu penso que muitas vezes o homem vai embora, por quê? O autismo, ele é diagnosticado, hoje em dia já não tem mais tanta essa história, mas durante muito tempo, a cor, inclusive, foi azul, porque a prevalência do diagnóstico era muito superior dos meninos em relação às meninas, muito mais meninos tinham diagnóstico de autismo do que meninas, e eu não sei, aqui falando para vocês da minha experiência pessoal, até que ponto aconteceu do meu marido de repente se frustrar de ver aquele filho tão sonhado porque o homem tem essa, a gente vive numa sociedade, né, patriarcal, machista, então assim, de repente ver aquele filho tão sonhado que ia dar continuidade ao homem, estou falando aqui para vocês arquétipos, né, mas o fato é, de repente esse filho tem uma deficiência, e isso eu acho também, eu acho, não sei se eu estou sendo aqui leviando em cada dessa experiência, mas eu penso que isso pode ter um pouco a ver com o fato dos homens irem embora, talvez, talvez não tenha nada a ver, acabei de falar uma tremenda bobagem, mas enfim, é essa a sensação que eu tenho comigo, né, e aí o fato é, mesmo nós a gente tendo se separado, como de fato a gente voltou, a gente sempre teve uma relação muito firme em relação a ter filhos e a cuidar deles, e nesse sentido foi fundamental, porque nós nos separamos, mas ele pegava as crianças, ele ficava com as crianças, ele levava na terapia, consulta, ele ia junto, ele ia entender o que estava acontecendo, fazer perguntas, por quê? É muito complicado quando a gente tem um divórcio, em que tem uma criança autista no meio, e todas aquelas questões que já são corriqueiras no divórcio, de, ai, fazer, como eu posso falar, alienação parental, mas o pai também falar mal da mãe, fica aquele, diz, 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 com um filho com autismo isso potencializa muito mais, por quê? Um filho com autismo ele precisa de coerência, qualquer criança precisa, mas o autista precisa mais ainda, ele tem geralmente muito apego à rotina, ele tem uma rigidez cognitiva e uma rigidez de rotina, então ele gosta de acordar às sete, tomar café da manhã às sete e dez, fazer xixi às sete e quinze, trocar o pijama, então assim, e aí de repente essa coisa, ele vai para uma família hoje, vai para outra na semana que vem, às vezes é a avó que fica, ele, essa inconsistência de rotina prejudica qualquer criança, prejudica muito mais o autista. E eu tenho casos aqui no escritório que são absolutamente, para mim, inacreditáveis, que são os pais que, primeiro, negam o diagnóstico, tanto o pai quanto o mãe, geralmente o pai, mas tem mãe também, o ser humano é incrível, dá para o bem e para o mal. E muitas vezes aquela criança toma uma medicação para controlar determinados comportamentos e quando vai passar o período na casa do outro pai, da mãe, enfim, não dão a medicação, não dão a medicação, é inacreditável, é assim. E aí depois a criança volta para casa com todo o rebote dessa falta de medicação. Então, isso é uma coisa muito séria e que, na minha opinião, a gente, quando for, né, doutora, que já queriam tratar de divórcio, levar isso para o juiz, falar, olha, tem que ter um compromisso aqui, porque senão ele está arriscando a vida do próprio filho, porque numa dessas, uma criança que tem episódios de violência com muita frequência, não só com outras pessoas, mas consigo próprio, então, são casos de crianças que se arranham, crianças que se mordem, crianças que arrancam os próprios cabelos, e aí, de repente, você está lá, cuidando, tomando um remedinho no horário, a criança começa a ter inibido esses comportamentos que são nocivos para ela própria, e vai o pai e fica três dias sem dar medicação, pega nas férias, 15 dias de férias, não dá medicação. E aí, como é que você faz? Porque, não é? Minha filha falou de um garoto que está na clínica lá, que ele usa boné, porque, eu falei, por que ele usa boné sem pensar com boné? Porque ele se bate muito, então, é uma forma dele não se bater, eu falei, gente, fala sério, que coisa, bem delicada, a doutora Charmila também tem propriedade para falar, que ela também tem a filhinha, ela falou que está se identificando. Gente, as perguntas nós vamos fazer no final, tá bom? Doutora Charmila, doutora Camila, e como que é o diagnóstico do autismo? Como que a gente, como que obtém isso? É muito difícil, é muito complicado, porque, como eu falei, não tem nenhum exame, então, você não pode pegar um exame e fazer uma medição ali de um determinado fator, ou de um gene, e falar, é autista, então, depende de profissionais que conheçam os sintomas, né, as questões ali que envolvem o autismo, então, geralmente, são neuropediatras que dão esse diagnóstico, e quem, de fato, acaba fazendo plano terapêutico e tudo mais, são neuropsicólogos e terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos do meu filho, quem deu foi uma fono. Então, assim, não necessariamente o neuropediatra, o neuropediatra, ele pode fechar o diagnóstico, mas até um pediatra generalista pode já identificar, pelos relatos da mãe, que existe alguma suspeita ali, mas, teoricamente, dentro do sistema do ato médico e tudo mais, quem tem que fechar o diagnóstico é um médico, então, um neuropediatra ou um neuropsiquiatra também pode fechar, dependendo das características, mas é isso, é analisando, o histórico, os pais, geralmente, as consultas são extensas, geralmente, você vai ter, pelo menos, uma hora de consulta ali, por isso que a crítica que a gente faz, muitas vezes, as operadoras de saúde, que as consultas são de 15 minutos, um autista sendo um diagnóstico em 15 minutos, a menos que seja um autista de nível de suporte 3, que é aquele que tem mais comprometimentos, aí tem comprometimento na linguagem, cognitivo, comportamental, então, aí você pega, mas, de repente, um autista de nível de suporte 1, muitas vezes, numa consulta de 15 minutos, você não vai identificar, né, porque ele vai estar ali falando, ok, conversando com você, existem questões, como, por exemplo, a seletividade alimentar, que pode ser em uma autista de nível de suporte 1, que você não consegue pegar numa consulta de 15 minutos, então, essa é a grande dificuldade, e qual é o problema? Nós temos, aqui, em termos de população e atendimento de graça, é o CAPS, né, que é o Centro de Atentamento Psicossocial, existem alguns CAPS que têm médicos preparados para isso, mas, ainda isso, existe uma grande dificuldade do diagnóstico, inclusive, a gente tem, aqui em São Paulo, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que eles têm um ambulatório lá, o ambulatório não dá conta de fazer tratamento, mas o diagnóstico eles estão fazendo, por quê? Porque para você ter o diagnóstico, você começa a acionar, você precisa do diagnóstico para acionar políticas públicas, para você poder pedir questões da assistência social, da saúde e da educação, sem o diagnóstico, você fica absolutamente presa. ah, mas Camila, dizem que você não precisa do diagnóstico para ter o apoio escolar, sim, teoricamente não, no mundo perfeito em que tudo funcione, você não precisaria, mas para você, você muitas vezes tendo o diagnóstico médico, com CRM assinando, você não consegue os apoios, você não consegue acessar as políticas públicas, que dirá sem esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é um desafio, é um desafio grande, e nós estamos falando aqui da capital do estado de São Paulo, a gente tem que imaginar que o Brasil é muito mais do que a capital do estado de São Paulo, e que aí as dificuldades também tornam dimensões continentais, e a gente tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira sendo tratadas, às vezes, com um diagnóstico equivocado. Excelente. Qual que é o papel da família no tratamento? Então, a família, muitas vezes, é a multiplicadora do tratamento, por quê? Como a gente está falando, é difícil você ter acesso ao tratamento, são poucos os profissionais que estão capacitados para fazer esse diagnóstico, e quando estão, como no caso, por exemplo, da Unifesp, que eu comentei com vocês, que tem um ambulatório especial para o diagnóstico, eles não dão conta de fazer o tratamento. Então, muitas vezes, são os pais, o pai e a mãe, mesmo separados, que vão trazer esse tratamento para dentro de casa, como com cursos, hoje em dia, a internet, ela é para o bem e para o mal, né, doutora? Mas para o bem, muitas vezes, então, ela traz cursos ensinando a fazer as abordagens, né, uma das abordagens mais comentadas é o tal do ABBA, que é o Applied Behavior Analysis, que é a sigla para isso, que é o quê? Análise do comportamento aplicado, e existem cursos, inclusive, a própria Unifesp, ela tem um trabalho, inclusive, de pesquisa que eles fizeram na pandemia, eles fizeram treinamento online para os pais, para os pais multiplicarem dentro de casa, porque a pandemia trouxe esse desafio tremendo. Primeiro que muitas crianças ficaram sem diagnóstico, porque não tinham condições de ir ao médico, e ninguém sabia até que ponto que era a pandemia que estava trazendo aquela criança para uma posição mais, para dentro de si, né, enfim, ou se era realmente uma característica própria da criança e própria do autismo. E durante esse, a pandemia, a Unifesp é uma instituição que eu ouvi, que eu vi, que eu li esse artigo que eles fizeram com base no treinamento das famílias, porque é isso. E muitas vezes, quando as mães conseguem o atendimento na rede pública, elas conseguem, às vezes, uma sessão de terapia por semana de fono, uma de TO e uma de psicólogo. E aí, depois dessa sessão, se ela consegue, ele, pegar da profissional, algumas dicas, algum encaminhamento, o papel é fundamental, porque essa mãe vai multiplicar isso dentro de casa. Porque ainda que você tenha recursos financeiros para poder dar um tratamento que a gente chama de padrão ouro, que seriam 40 horas por semana, que acredito que seja o lugar onde a sua filha trabalha, que é realmente uma clínica estruturada para dar todo o apoio, a criança não vive 24 horas por dia com o terapeuta. Então, a família tem o papel de entender como tratar, como conduzir aquela criança, como ajudar, como dar suporte para essa criança. Então, o papel da mãe e do pai é fundamental, porque muitas vezes, como muitas crianças com autismo são não verbais, aí eu volto de novo para mim mesma, para mim era muito difícil no começo, porque eu falava assim, não sei se eu estou acertando, se eu estou errando, ele não fala, eu não pergunto se ele quer ou se ele não quer, ele não sabia me dizer. Então, isso foi muito desafiador. Meu filho começou a falar as primeiras palavras com 8, 9 anos. Então, assim, até lá, eu esperava, assim, você começa a ficar muito mais sofisticada em termos de interpretação de comunicação não verbal. Então, um olhar, um bater na mesa, um abraço, um beijo, isso tudo começa a ganhar muito significado dentro do autismo, porque é muitas vezes a forma como você vai conseguir se comunicar com o seu filho. Então, é muito importante, e o papel da família é fundamental nesse sentido, que ela vai trazer para essa criança a multiplicação das teorias, né, porque, inclusive, as mães às vezes até conseguem matrícula na escola, mas na escola não tem ninguém que sabe lidar com aquela criança. Então, os pais, muitas vezes, vão ser os terapeutas, se não os únicos, os principais daquela criança. É muito despreparo, né? Muito. Tá. E como que a gente pode, deixa eu só pensar aqui, como que a gente pode equacionar as visitas com a dinâmica das terapias e as medicações, no caso do autismo? Muita responsabilidade, eu acho que nesse sentido, quando você está fazendo o divórcio de uma família que tem uma criança com autismo, tudo isso tem que ser colocado assim, mas no detalhe, doutora Jaqueline, no plano de visitas, no plano de custeamento, porque, se uma criança, hoje em dia, você poderia, sei lá, a senhora me fala, que é o seu departamento mais do que eu, geralmente é 30% do valor do salário do pai, né? Não existe uma regra, mas, no caso do autismo, a família, você tem que fazer um acréscimo aí para tudo que vai demandar, por quê? Não só vai demandar medicamento, que é uma questão que tem que ser colocada, porque vai pesar no orçamento, o medicamento é uma, você tem que colocar os terapeutas na medida do possível, e essa mãe, veja bem, geralmente é que fica com a guarda unilateral ou com a maior parte, né? A regra, hoje em dia, é a guarda compartilhada, não é, doutora? Mas não é bem assim que acontece. Então, essa mãe, além do trabalho para ela se manter, ela vai ter uma sobrecarga emocional muito grande, porque já existem pesquisas que dizem que as mães de crianças com autismo têm o nível de estresse de um soldado durante a guerra, porque você está o tempo inteira tentando conter um comportamento, tentando entender aquela criança que ela não se faz entender pelas formas tradicionais, então é realmente uma sobrecarga para a mãe muito grande. Eu ouvi dizer que estão trabalhando, acho que na USP, se não me engano, com uma pesquisa para ver qual o índice de aumento de doenças cardíacas, de mães de pessoas com deficiência. Eu acho que o recorte é mãe de pessoa com deficiência, não é mãe com autismo, mas enfim, vale para a mesma forma. E a gente analisa claramente que existe uma sobrecarga para essa mãe. Então, o papel no momento do divórcio é, de repente, fazer de fato uma guarda compartilhada para aquele pai também aprender a lidar com aquela criança, para que quando ele fica com aquela criança a cada 15 dias, que é o que geralmente acontece, é uma coisa você pegar uma criança atípica a cada 15 dias, você já sabe, vai lá para o cinema, compra um chocolatinho, leva no McDonald's, pronto, está feito. Um autista não adianta se fazer isso. Você precisa ter todo, conhecer profundamente a rotina daquela criança, saber quais são as preferências dela e cuidar claramente um compromisso ali no momento do divórcio que a medicação será dada da forma como foi prescrita pelo médico, não é, ah, eu acho que não precisa, ninguém tem que achar nada, não se acha, simplesmente existe uma criança com um diagnóstico muito específico e que tem que ser respeitado tudo aquilo que vai ser benéfico para aquela criança. Eu acho que isso é importantíssimo em constar no acordo. E, doutora Camila, você acha que tem diferença nos critérios de fixação de pensão? Não tem, mas deveriam ter. Eu acho que deveria ter, eu acho que a gente tem que sensibilizar o Poder Judiciário para isso, porque uma criança com autismo é uma fonte não só de preocupações e cuidados, mas demanda um custo muito intensivo. E aí, não adianta a gente pensar em despesas ordinárias de uma criança, porque o autista tem despesas extraordinárias. É, o tempo da mãe não tem preço, né? Dedicação, né? Porque a mãe acaba sendo a médica ali, que está o tempo todo com o filho, ela sabe todas as necessidades. Sem dúvida. E por isso que é importante a participação do pai, né? Total também. Eu vou ver algumas... A Lívia, que eu vi que ela estava escrevendo. Lívia, você quer ligar o seu microfone e fazer a sua pergunta? Ela saiu? Ela saiu? Oi, está me ouvindo? Oi, eu estou ouvindo. Primeiro, parabenizado, doutora Camila e os demais aí pela live, achei excepcional. Realmente, só quem está... Quem vive com uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, é que pode esclarecer, né? Quais são as necessidades. Agora, com relação a esses cuidados, esse parâmetro para alimentos, eu sou de Minas, aí em São Paulo, não tem uma jurisprudência, alguma coisa, algum entendimento, que os magistrados já compreendem a necessidade de um patamar mais elevado para os alimentos quando se trata de uma criança com autismo ou outra deficiência? Doutora Zaquilina, a senhora quer responder? Eu respondo. Então, tudo é muito novo, né? Que nem a gente está falando, que não trata de um princípio que nem assim, as pessoas têm mais filhos, assim, eu acho que o juiz tem que ver a possibilidade ainda entre o trinômio e o menor no caso, né? A gente tem que ver a possibilidade. A doutora Charmila pode falar isso também, né? Também ela compreende também disso. O que você acha, você como mãe também? Pois é, boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutora Camila, parabéns, assim, parabéns por trazer esse olhar jurídico, mas também por trazer sua vivência de mãe. Eu acho que é tão importante quanto traduzir o que é ter um filho, uma filha no espectro também, ter essa cartilha para os pais conhecerem os direitos, mas eu acho também fundamental o que está acontecendo aqui. Como orientar um colega advogado a receber essa mãe e esse pai no escritório? O que não dizer, né? O que, quais são, porque a gente, a gente escuta algumas coisas como mãe de autismo e às vezes dói, né? Algumas palavrinhas ali e as pessoas não sabem porque não vivenciam isso, né? E é muito importante trazer essa vivência de quem vive mesmo, né? Essa dinâmica de ter um filho no espectro autista em casa. Então, eu me fiquei bem sensível às suas palavras e estou muito feliz que tenha bastante gente aprendendo aqui a traduzir isso no escritório. Eu também atuo na área de família e por ter essa vivência com a minha filha caçula no TEA eu atendo muitos casais com essas questões, né? De divórcio e tem a peculiaridade de ter um filho no espectro autista e aí pesquisa mais recente agora a gente encontra assim jurisprudência bem recente mesmo do ano passado para cá, né? Do ano passado eu precisei me socorrer e agora a gente vê inclusive a fundamentação da decisão ali vindo em decorrência de tratar o filho de diferente proporção da pensão justamente porque está no espectro autista e até aumentar ali dos 30% usual entre aspas, né? Com base na necessidade especial aí das terapias eventual medicamento então vem a jurisprudência vem a passos curtos mas vem acontecendo sim em São Paulo e em outros estados também depois eu posso até buscar aqui compartilhar com a doutora Jaqueline para ela enviar os demais se acrescentar aí para vocês Eu queria muito você pode compartilhar e a cartilha também do autismo também eu quero também e é importante que nem colocou né? Elas estão à frente disso né? São duas mães aqui que eu falo mães atípicas e não é fácil tem a Renata também não é fácil né? Nós somos mães típicas da família quadradinha perfeita né? Agora vocês que estão no dia a dia eu também aprendi uma coisa teve um evento com a Caixa e ela falou não não fala guerreirinho guerreirinho é quem está na luta na guerra eu falei é vencedor né? A gente tem que mudar os termos mesmo né? E às vezes a gente fala as coisas a gente nem sabe lidar eu acho que está faltando tanto nas escolas tanto para a gente também os advogados a gente tem que começar a abrir a cabeça né? Para sair dessa família tradicional mesmo né? E temos que ser inclusivos inclusivos eu acho né? No caso e realmente por mais que você pode ter sim três filhos dois filhos o princípio dois e uma minha não é igual porque um tem uma necessidade e o outro tem outra necessidade então a rotina de uma mãe atípica é outra ela tem que nem a doutora Camila colocou tem psicólogo tem o fono é uma rotina diferente uma mãe atípica a criança vai para a escola todos os dias e está tudo bem coloca na escola e tchau agora a mãe atípica não ela tem que ter toda a rotina ela tem que ter um amparo do pai do genitor ou do avô dos avós né? Uma tia que nem a nossa campanha ela vem até de encontro nisso nesses dois anos eu estava falando com a doutora Camila ontem que nós estamos aumentando a nossa família a extensão os tios os avós os primos por quê? porque é importante esse apoio familiar né? a gente tem que sair disso agora e ampliar porque todo mundo tem o direito de ser feliz né? as pessoas tem que olhar para uma criança autista para uma criança com síndrome de Down qualquer tipo qualquer criança entender? essa criança tem que ser feliz e ela tem que ir para uma escola que está preparada né? porque está muito despreparo né? eu acho que desde a escola tem que mudar muito os profissionais estão muito despreparados e as pessoas tem que procurar recorrer aos psicólogos né? a doutora Luciana também está aí e sabe que não é a gente tem que abrir a cabeça para isso doutora Luciana psicóloga linda está aí? quer falar um pouquinho? não sei se ela está a Luciana deixa eu ver aqui a doutora Luciana a doutora Luciana a juíza que eu acho importante né? oi oi a doutora Luciana a doutora Luciana a família querida que sempre está com a gente aqui na né? então acho que tem propriedade também para falar na questão do autismo como que está isso no judiciário toda vez que a criança bom boa noite a todos né? estou gostando muito da palestra excelente toda vez que a criança tem uma necessidade diferenciada né? os alimentos podem ser quantificados sem uma limitação estanque que essa limitação já é equivocada né gente? se a gente pensar que não existe um limite legal a um terço 30% dos rendimentos líquidos isso já é uma construção doutrinária jurisprudencial mas que não vincula vamos lembrar que agora a gente tem o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero que já é um instrumento que pode orientar pode balizar os alimentos de forma não restritiva destrita um percentual determinado né? e essas necessidades diferenciadas de uma pessoa que tem uma deficiência o fato também da mãe muitas vezes a gente ter aquela aquele trabalho que não é evidenciado que é oculto da mãe que ela precisa fazer várias jornadas ainda cuidar daquela criança que tem uma característica especial isso tem um valor né? então isso pode ser argumentado em termos jurídicos claro que a hipótese concreta que vai delimitar os contornos da sua obrigação mas eu concordo com a palestrante que essa pensão ela tem que ser mensurada não com características restritivas e sem essa limitação que costumeiramente acontece né? um terço 30% acredito que nessas hipóteses a gente tem como fundamentar até uma participação econômica diferenciada é isso Obrigada doutora Luciana muito bom viu? tá aqui acompanhando né? suporte importante a Andressa tá falando aqui no chat aqui assim no meu caso quem fechou acho que o diagnóstico foi uma neurologista e um psiquiatra doutor Caio Abjurte auxiliou muito minha filha não é só teia teia que é o nosso termo é isso? sim mas também tem uma síndrome rara ela colocou isso aqui no grupo o Paulo também falou que eu acho que ele tem tem também Paulo você quer falar? quero quero sim por favor eu sou autista sou autista mas só que assim eu fui diagnosticada aos 39 anos ou seja ano retrasado mas todos os sintomas que a doutora Camila relatou por exemplo a seletividade alimentar falar tardiamente tudo isso eu tenho comecei a falar por exemplo quase 4 anos de idade além da seletividade alimentar também tem tem apego à rotina dificuldade de socialização não reconhecer expressões faciais dificuldade de olhar no olho da pessoa isso me acompanha também e gostaria aproveitando deixa gostaria de perguntar para a doutora Camila o seguinte a guarda compartilhada é nocivo uma criança autista já que por ser apegada à rotina não pode dar um choque na rotina dela por ficar um tempo com o pai um tempo com a mãe por exemplo então vamos lá eu posso dizer isso inclusive de cátedra porque eu fiquei o meu casamento que já dura mais de 20 anos eu fiquei 7 anos separado tá então 7 anos dá para a gente tirar um o que eu penso é que para o autista a questão não é o tipo da rotina mas é uma rotina se a rotina for fica 3 dias na casa da mãe 3 no pai 3 na mãe 1 no pai tudo bem porque ele vai ter aquele quadro e isso é muito importante o autista ele se beneficia muito da questão visual e eu digo isso porque eu agora estou com o presidente da comissão de direito do autista da OAB de Santo Amaro estou com o presidente enfim eu estou com muitas atividades e eu tenho me ausentado muito de casa e isso durante muito tempo foi um problema muito sério para o meu filho então agora o que eu faço eu sempre pego uma folha sulfite tenho régua aqui canetinha e faço para ele um desenho de um avião viajando mamãe viajou escrevo mamãe viajou aí falo que ele vai fazer todos os dias e mamãe chegou e isso tem sido pode parecer uma bobagem tá bom para ele é fundamental é fundamental então se você pega uma guarda compartilhada de um pai e uma mãe que não deram certo juntos isso faz parte da vida o próprio slogan é a família continua porque continua de fato então você coloca de uma forma estruturada você vai para a casa do seu pai tal, 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 tal dia essa criança tem talvez não tenha recurso financeiro para ter um quarto mas tem a caminha dela tem o cantinho tem os brinquedinhos tem referência toda eu não vejo problema nenhum dessa criança em se adaptar disso e te digo por conta dos meus filhos eu tenho dois filhos os dois iam para a casa do pai e a gente tinha no esquema segunda-feira eles iam dormir lá e levavam na terça para a escola dá trabalho para a família inteira dá trabalho porque aí tipo quinta-feira tinha uma coisa então assim a gente inclusive teve que manter uma relação muito cordial e boa entre nós dois porque era isso hoje eu vou ter um evento tal hora não vou conseguir pegar você pode pegar para mim e aí a gente ia fazer todas as semanas o visual para eles de como que ia ser então dá um trabalho porque a família vai ter que realmente interagir o pai e a mãe que muitas vezes saem de lá serados de box vão ter que passar por cima disso para poder dar uma boa estrutura para essa criança mas eu acho bem possível viu Paulo acho possível acho que se for uma coisa estruturada clara quando que ele vai ficar com quem quando que ele vai para a escola funciona bem tá ótimo doutora Luciana a psicóloga a nossa psicóloga aqui também da comissão faz parte lá do Rio Grande do Sul e está com a gente também qual que é a sua opinião fala um pouquinho para a gente também boa noite Jaqueline boa noite a todos Camila parabéns pela pela tua fala trouxe muitos elementos importantíssimos e acessíveis para nós entendermos né eu já atuei em diversos casos em que pelo fato de os filhos terem algum grau dentro do do TEA houve muita confusão no divórcio dos pais né porque eu atuo nos processos então quando tem processo é porque não se entenderam e assim em todos os casos obviamente que isso não é uma regra né mas em todos os casos em que eu atuei a mãe assumiu quase que integralmente os cuidados né e buscar os profissionais levar enfim e a grande questão no processo era que o pai estava querendo guarda compartilhada ampliação da convivência porém quando a criança estava com ele não tinha regras então o pai ficava com o final de semana com a parte boa como se diz né então eu adorei essa tua última colocação respondendo o Paulo eu acho né que não é a questão de que ter duas casas enfim circular pelos dois ambientes seja desorganizador mas sim temos que ter né essa comunidade reunião de entendimento para que a criança tenha o mesmo esteja dentro das mesmas diretrizes digamos assim mesmo pensamento enfim e todos estejam na mesma página para poder ajudar a criança a não ter né essas mudanças que aí sim são desorganizadoras então isso é um pouquinho da minha experiência mas muito obrigada obrigada Luciana a Ruth Ruth você quer ligar o seu microfone você quer falar Oi boa noite deixa eu peraí desculpa gente é que assim eu cheguei agora pouco do serviço então eu perdi uma boa parte da reunião vocês estão me ouvindo meu caso é assim eu tenho dois filhos eu tenho o Rafael que tem 25 anos e autista está interditado tem o Gabriel com 28 que é deficiente físico e eu que cuido dos dois sozinha eu sou separada do pai deles desde quando eles eram pequenos né e o pai sim ele o que ele fala é que eu proíbo ele de ver os meninos só que ele não se interessa em ver ele fala na justiça que eu proíbo só que ele não vem atrás ele está sem pagar um centavo de pensão desde o ano passado eu já até pensei em entrar com com abandono afetivo o Rafael é interditado né e ele paga sim ele tudo ele era funcionário da justiça ele pediu as contas da justiça e ele faz de tudo para que nada fique no nome dele o salário dele assim agora está trabalhando com motorista de aplicativo se eu não me engano e nada fica no nome dele então assim nada cai no nome dele é tudo no nome da mulher ou sei lá de quem entendeu e eu fico assim é só eu que tenho a carga todinha ele não visita ele não faz nada o ano passado ele viu o mais velho o que tem deficiência física um dia porque eu passei mensagem para ele e falei assim olha tempo perdido a gente não consegue resgatar falei você está perdendo tempo olha o que você está fazendo falei você vai um dia você vai colher aí ele veio pegou um dia o menino e me trouxe um dia só depois disso nunca mais então assim eu não sei o que fazer eu já pedi a execução dessa atenção assim ele paga 450 reais para os dois então dá 200 e poucos reais para os dois o que você faz com 450 reais eu acho que o seu depoimento só corre embora tudo isso que a gente está falando a gente está falando que a família não acaba nem nada mas a verdade é que acaba que os pais vão embora e se mandam e as mães estão exaustas essa é a grande verdade e aí o que eu penso é o seguinte e eu trabalho então a gente tem que enquanto sociedade pensar em políticas públicas para dar apoio para as mães como Bolsa Família durante um tempo quem recebia era a mulher não era isso tinha tudo isso tem que se fazer mais uma coisa mas para isso para a gente pensar em política pública volta aquilo que eu falei desde o começo a gente precisa ter um senso um senso de verdade um senso bem feito para a gente poder entender de quantas pessoas a gente está falando que trabalhar com números nos Estados Unidos pode ser um arrebedo mas não é uma solução porque a gente tem uma realidade no Brasil muito particular então a gente precisava ter um senso para poder realmente pensar em políticas públicas e não dá mais para dizer a gente vai fazer isso daqui a 20 anos é para agora é para hoje o seu filho já está com 28 anos como é que vai ser e temos que nos apanhar vai ter uma passeata não vai ter um movimento agora uma caminhada sim dia 7 de de abril de abril dia 7 de abril aqui em São Paulo no Parque das Bicicletas e essas caminhadas geralmente elas são replicadas para todos os municípios do Brasil então a comunidade das pessoas com autismo seja dos pais ou seja dos próprios autistas costuma ser bastante engajada então o dia em que se celebra a conscientização do autismo é dia 2 de abril só que esse ano vai cair numa terça-feira para que enfim possa reunir mais pessoas que as pessoas possam ter disponibilidade foi deslocada o evento para o dia 7 mas lembrando que é dia 2 de abril o dia da conscientização do autismo obrigada obrigado pelo seu depoimento Ruth porque é bem isso é verdade viu é dona Liduína você quer ligar o seu microfone pronto liguei boa noite Camila prazer estar aqui obrigada pelo convite parabéns de vocês a iniciativa da seccional é subseccional né da subseccional em trazer o tema olha em 1986 eu comecei com uma amiga isso é na vigência da lei antiga do divórcio eu comecei com uma o nosso foco era direito da mulher e eu comecei com uma amiga uma discussão que a gente abortou depois porque teve uma pessoa bambambam que foi contra enfim que eram os filhos perante a lei porque naquela época não tinha regulamentação pra situação dos filhos no nesse caso da dissolução da sociedade conjugal e o que a gente tinha polia de depoimento era que os filhos todos eram largados quando a gente fala em filho com deficiência e eu vejo as meninas reproduzindo todas né nós mães nos auto denominando como mães atípicas né eu sou mãe de um jovem autista de 28 anos e é óbvio que sou advogada também né já compus aí com a Camila a comissão nacional da ordem mas depois outras situações aí eu saí da comissão enfim mas continuo atuando como mãe do Ulisses obviamente né mãe de autista e e continuo observando o que que a gente tem meu filho ele teve diagnóstico só aos 11 anos através da CAESP que é a casa da esperança naquela época nenhum profissional queria fechar diagnóstico hoje os diagnósticos por incrível que pareça são difíceis mas se você tiver como pagar você consegue fácil né então o problema é pagar porque também não é barato eu consegui para uma menina do interior que é da justiça federal para a família né para o sobrinho dela eu consegui como favor e elas ainda fizeram cota na família para pagar certo foi um favor para uma pessoa que estava me devendo um favor fez um favor de dar o diagnóstico né mas mesmo assim a família teve que se cotizar para pagar é algo que me preocupa Camila um dia desse num grupo de mães eu perguntei quem no grupo é atuava com parlamentar em qualquer esfera município estado ou federal porque eu venho observando quer dizer cada vez mais quando a gente fala na linha da miséria e o Brasil tem um excelente trabalho um trabalho de referência de resgate da miséria quando a gente fala na linha da miséria a gente pensa em bolsa família vale gás certo nos programas de habitação né nos programas enfim existem N programas para essa linha da miserabilidade o BBC é um que tem um corte pequeno né que é da miserabilidade mas quando a gente pega uma mãe como a Liduína como a Camila certo como muitas outras que tem aqui que trabalham e tem renda certo nós ficamos fora dessas políticas né nós estamos fora dessa política nós somos invisibilizadas porque em muitos lugares dizem são só as mães entendeu quero a pessoa própria que algumas de nós aceitam um diagnóstico tardio né eu acho que não tem nenhum filho autista que seja autista mesmo pode ter algumas características que existem que são próprias do autismo se manifestando quando a pessoa tem uma condição rara e etc mas o autista mesmo pelo que eu observo o pai do meu filho claramente era autista né eu me ofereceram um diagnóstico eu agradeci morrendo de medo porque eu só pensei na minha vida passada como eu tinha me lascado toda se eu tivesse recebido aquele diagnóstico na minha infância entendeu então pra mim foi uma ameaça pra André é um alívio então assim cada uma de nós recebe de um jeito pra mim foi uma ameaça mas enfim porque eu tenho consciência da realidade eu vejo o que se passa né então a gente precisa se da advocacia por mais que digam que não tem se você não tiver seu escritório bem montado quem vai contratar sabendo que você tem um diferencial de raciocínio por mais brilhante que seja aquele seu diferencial mas quando a gente se diz isso tudo é pra voltar pra pauta da gente se denominar atípica eu não me considero mãe atípica eu acho que atípica é a forma como a sociedade como a economia certo quer nos enquadrar eles querem nos enquadrar numa forma diferente porque para o mercado né nós somos coisas fora do padrão não somos pessoas o mercado o mercado que existe nossa a economia nossa ela é uma economia voltada para um padrão um padrão de consumo um padrão de produção para consumo um padrão de acumulação de riqueza um padrão de produção e de meios que facilitem essa concentração de riquezas então quando você sai do padrão você está na escola e você sai do padrão porque você o professor de repente diz olha você está atrapalhando a turma porque você já sabe o que eu vou dizer e está fazendo outras perguntas que são de outra época então você tem que esperar a sua época o seu tempo você está fora do padrão mesmo você você sendo diagnosticado avaliado analisado pelo serviço de orientação educacional como uma pessoa entre aspas super dotada certo você vai sofrer que nem pense o quanto você vai sofrer né porque vai estar fora do padrão então a gente não é atípica a nossa maternidade eu acho que maternidade atípica eu eu considero do meu ponto de vista certo que eu seria uma mãe atípica se eu não aceitasse a minha maternidade por um acaso ou por por uma escolha ou uma avaliação errada eu engravidei por outras condições eu não não estanquei não não abortei e eu sou mãe mas eu não me sinto mãe eu não me sinto mãe eu não tenho identificação para a proteção do meu filho da minha filha eu não tenho o cuidado necessário em relação a eles o sentimento necessário de proteção que a gente tem aquele amor de onça que sua mãe tem entendeu de matar o resto do mundo se tiver ameaçando sua cria e aí eu sou atípica porque eu não estou dentro do padrão necessário que a natureza propôs para o meu corpo da maternidade do contrário é um é um selo que impõe para a gente de ser atípica meu filho não é atípico meu filho é um filho que ele tem sim uma mente fora do padrão certo mas ele é uma pessoa e ele tem um tipo dele na diversidade dele por exemplo todas as pessoas que são dentro são são identificadas como lgbtqia a mais elas são atípicas as pessoas pretas são chamadas de atípicas então por que que nós somos chamadas de atípicas uma pessoa com lesão medular que precisa de adaptações é físicas nos espaços ela é considerada atípica então assim dizer que a gente é atípica que a gente é mãe atípica é dizer que a gente não aceita a maternidade que a gente não se investiu dessa maternidade certo e é um padrão que vem de fora para dentro a gente aceita mas eu sempre fui muito incomodada com isso e desculpe Camila eu vim falar que só para registrar isso esse meu incômodo com o selo de atípica e parabenizar é claro antes de tudo essa discussão e fazer com que a gente desperte para as políticas públicas que precisam ser geradas para as mães que estão fora do padrão do resgate da miséria certo é o suporte para uma mãe que chega do trabalho com dois filhos com deficiência em casa certo é o suporte para uma mãe que precisa raciocinar ela precisa de um espaço para raciocinar e aí mesmo que ela tenha empregados em casa e tudo ela não tem uma pessoa ainda ela não consegue a gente não consegue cuidar do se eu quiser cuidar do pagando meu filho não consigo hoje eu consigo colocar qualquer pessoa mas um cuidador não por isso ele tem um terapeuta ocupacional entrou agora com um terapeuta que é educador físico que está muito obeso certo e o psicólogo tudo pago e tudo em domicílio fora do plano dele né porque até nas terapias que são adaptadas dentro dos planos de saúde certo elas são aqui e ali com alguns equívocos ou com o tempo que para a criança autista para o jovem autista é um tempo que não compensa 20 minutos não dá tempo você evoluir em terapia nenhum com a criança então assim eu acho que a gente podia pensar fazer essa pergunta e marchar nisso a linha da necessidade é uma linha que eu acho que foi a Ruth né que falou aí que chegou em casa do trabalho agora com os dois filhos e Ruth eu vou lhe dizer uma coisa minha maior felicidade foi nunca ter a expectativa de que seria o meu o pai dos meus filhos para manter eu sempre trabalhei talvez seja uma característica minha talvez eu tenha dificuldade em trabalhar junto com outra pessoa mas mas eu sempre trabalhei achando que eu tinha que responder por tudo e a gente sabe que não é assim que os meninos sentem falta mas talvez tenha sido um mecanismo para proteger um pouco mais certo então eu não tive dificuldades na época ele faleceu já mas antes de falecer a gente estava divorciado e a minha relação com ele era com ele assim como pessoa né era boa e tudo até morri de pena acho que ele merecia era uma pessoa inteligentíssima ele merecia ter vivido mais uns bons anos aí uns 30 pelo menos para dar mais dele ao mundo mas tem essa coisa de da gente ter que não dá para a gente esperar infelizmente viu obrigada 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 eu trouxe um assunto muito importante aqui já fica aqui o convite para você para a doutora marca volta doutor fanti para a gente falar fazer de repente um seminário sobre letramento né que é essa coisa de como chama pessoa com deficiência deficiente existe muita dúvida disso a doutora Charmira também comentou de palavras que mal colocadas podem magoar etc acho que a gente tem que pensar na próxima oportunidade de fazer um debate sobre letramento quais são as palavras enfim os termos adequados para a gente usar mas obrigada Lidônia para a sua colocação o Rodolfo de Amorim colocou aqui crianças com autismo podem ser especialmente sensíveis a mudanças na estrutura familiar e a forma como o divórcio é gerenciado pelos pais pode ter um impacto significativo no bem-estar delas realmente aí ele colocou de novo assim pais que estão passando por um divórcio devem se esforçar para manter uma comunicação aberta e positiva sobre as mudanças que estão ocorrendo de maneira apropriada a idade e compreensão da criança para crianças com autismo que podem ter dificuldade de comunicação e compreensão social isso pode significar usar linguagem clara concreta e consistente e talvez até apoio visual para explicar o que está acontecendo foi o que a doutora Camila colocou do filho do avião cada um tem uma forma e cada um que nem assim cada um cada um sabe a sua luta que nem a Liduina falou que realmente ela foi a maternidade eu acho assim eu entendi o que a doutora Camila colocou e entendi também o que a Liduina colocou e eu falo gente minhas filhas são normais são crianças típicas que nem a doutora Camila colocou e eu super admiro vocês eu acho que a maternidade vai até além para vocês sabe eu acho que eu fiquei hoje assim para mim foi de aprendiz foi dois tapas na cara de não reclamar eu acho assim ainda valorizo você falar para mim que é mães atípicas hoje eu vou falar o que eu posso apoiar aqui como que eu posso te ajudar com alguma coisa é bem isso gente a nossa mudança da gente Giane vamos falar rapidinho então que a gente já vai fechar Giane e a Lívia para finalizar boa noite obrigada pela oportunidade de estar participando de fazer a pergunta agora é que a Liduína falou uma questão de trabalho e assim quando meu filho foi diagnosticado cinco anos atrás eu trabalhava há oito anos na empresa eu trabalhava na área de eventos corporativos então eu viajava muito pela empresa meu marido onde ele trabalhava onde o meu marido trabalhava também ele viajava muito então meu filho ficava o dia inteiro na escola a gente não tinha muita ajuda da mãe dele no caso minha sogra por questão de saúde minha mãe mora longe enfim eu optei por sair do trabalho mas antes de pedir demissão eu perguntei para o gerente se ele podia me mandar embora até pelo tempo de casa que eu tinha enfim e aí ele falou que não segundo ele ele conversou com a diretoria ele falou que não era possível e que eles viram a opção de reduzir minha carga horária mas ia ter que manter o mesmo salário que eu ganhava trabalhando período integral e que se eu voltasse decidisse voltar a trabalhar período integral eles tinham que ainda aumentar o meu salário então eles falaram isso para a gente não é viável então assim eu até surgir uma questão aí dessa parte de trabalho assim de discussão sobre isso porque aí depois um mês depois que eu fui demitir que eu pedi as contas aí eles demitiram uma outra profissional então talvez já tinha intenção de demitir essa outra profissional e não me demitiram por conta dos custos né enfim mas assim eu não me arrependo né graças a Deus meu filho evoluiu bastante né com com eu acompanhando ele né nas terapias enfim mas eu fiquei assim que tem aquela discussão né as empresas sabem abrir as portas para o funcionário mas não sabe fechar então nessa situação né eu acabando de resolver o diagnóstico e tendo esse esse tratamento né da empresa eu fiquei assim foram dois abalos né posso dizer assim imagino não e acho que você trouxe um tema importante porque acontece na iniciativa pública a gente já tem inclusive o julgamento do Supremo Tribunal Federal que diz que deve para pai de pessoa com deficiência porque se reconhece não vou dizer que a nomenclatura típica ou atípica é mais correta mas o pai da pessoa com deficiência ele tem de fato uma carga maior do que um pai de uma pessoa que não tem deficiência isso é inegável tanto é que já existe a garantia da redução da jornada de trabalho do funcionário público sem perda de receita então quer dizer você reduz a quantidade de trabalho mas sem reduzir o vencimento e por isso que eu falei aqui logo no começo logo nas primeiras palavras que eu falei que o autismo é um desafio que é um desafio para a gente pensar como fazer isso para a iniciativa privada né porque justamente a iniciativa privada ela não tem interesse em ter um funcionário que ela tem que pagar um valor integral e ele vai trabalhar menos mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a empresa faz parte de uma sociedade e que a pessoa que tem um filho com deficiência está dando mais contribuição para a sociedade porque ela está ficando com aquele filho né porque a doutora Jaqueline comentou geralmente uma família típica a mãe chega no final de manhãzinha deixa o filho na escola vai trabalhar e acabou a mãe da pessoa com deficiência com autismo ela tem que se organizar para levar nas terapias e tudo isso é um grande é um grande estímulo para a gente pensar em como em termos de políticas públicas equacionar o óbvio direito da pessoa com o empresário ter o lucro dele mas ao mesmo tempo garantir o tempo de qualidade de mais do que isso o tempo disponível para a pessoa dar esse tempo para esse filho é realmente um desafio mas obrigada pelo seu depoimento Jaqueline Lívia você quer finalizar? então Lívia por favor claro novamente agradecer a oportunidade de ouvi-las é sempre muito reconfortante ouvir esses depoimentos e acho muito interessante essa iniciativa porque tira um pouco do romantismo aqui em Minas eu estou vendo muito romantismo em volta do Teia e acaba quando chega para o magistrado alguma questão que envolve se o magistrado ele não tem a vivência própria com relação ao Teia acaba por achar com todo respeito chegam as raias de achar que é friscura sabe eles acabam não dando essa dimensão da realidade por ter sido tão romantizado eu acho que foi maravilhoso essa live espero que seccionais de outros estados também realizem porque é muito importante isso trazer a realidade nem tudo são flores que as crianças precisam ter o cuidado essas crianças vão virar jovens os jovens vão virar adolescentes e adultos e precisam sim do apoio não só da legislação mas dos pais da conscientização da sociedade achei espetacular vocês estão de parabéns e aqui também a Charmila a Camila gente quando a Camila foi me falando a Charmila também eu falei assim gente maternidade põe maternidade nisso vocês são mais que olha eu sou mãe mas vocês estão de parabéns pela dedicação pelo cuidado pelos relatos que tivemos aqui essa palestra hoje foi foi uma das que eu mais gostei de toda cada palestra a gente aprende um pouquinho mas essa mexeu muito desde ontem a adulta na Camila está mexendo a Charmila também já mexeu comigo nesses dias mas assim eu acho assim que a gente tem que trabalhar divulgar mais essa causa apoiar mais essa causa eu falei pra Camila ontem falei Camila vamos fazer alguma coisa presencial vamos pensar uma forma pra não ficar só bonitinho vamos trabalhar em cima dessa causa vamos ver se a gente faz essa caminhada participa vamos unir as forças pra tentar chegar em alguém a luta de vocês inclusive eu queria deixar aqui o endereço da comissão no Instagram quem quiser seguir porque a gente vai colocar lá todas as divulgações vai colocar a cartilha as pessoas vão poder baixar então no Instagram gente não sei se a gente consegue digitar aí pra poder ficar a deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se eu não posso entrar e não tenho que eu seguir indo fala que eu estou aqui qual que é peraí deixa eu voltar aqui a Santo Amaro agora eu não estou escrevendo Ruti PSP ah tá a Ruti falou trabalho no HC sou concursada pedi redução da jornada o diretor do instituto aceitou porém o jurídico do complexo negou o pedido aí a Liduína falou peça equiparação com o servidor público uma redução da sua jornada sem prejuízo na remuneração tem que entrar com a sua judicial então gente siga a comissão da OAB de Santo Amaro a gente depois marca depois você passa eu marco lá também a comissão da OAB de família também é direito autistas underline OAB Santo Amaro direitos direito direito autistas 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 underline OAB Santo Amaro lá a gente vai divulgar a cartilha e a caminhada ótimo então assim foi foi então gente você quer te falar alguma coisa tudo bem eu acho que agradecer mais uma vez aí vocês terem trazido antes né porque geralmente a gente né doutora a gente vê o mês de abril dia 2 de abril todo mundo lembra dos autistas né eu achei bacana vocês trazerem isso fora da data específica né muito se fala parece que agora tudo é autista né tá por que que tem tanta autista na verdade sempre existiu o que tá acontecendo hoje é a evolução aí né dos estudos enfim de ter um olhar mais preventivo do diagnóstico e a gente tá como advogados a gente tem essa função também de traduzir tudo isso dentro da nossa advocacia então parabéns a a subsessão de vocês mais uma vez isso e a gente tem que apoiar o ano inteiro não é só em abril não é só em março né é o ano inteiro né então Camila parabenizo você pela excelente palestra hoje pela eu não sei nem se é uma palestra né que que é isso hoje foi foi excelente foi excelente foi um dicas foi tudo conhecimento e eu não tenho nem palavras assim então parabéns por essa palestra maravilhosa conseguiu abrir a cabeça abrir a cabeça de várias pessoas conseguiu trazer relatos também de mães que às vezes a gente tá tão por fora eu consegui visualizar isso através essa situação pela minha filha que falou e também pela pela Renata que tá até assistindo aqui também então é muito importante a gente abrir a nossa cabeça e a palestra de hoje foi excelente excelente foi uma das melhores palestras e a campanha né tem apoio a campanha o divórcio no fim a família continua assim com respeito né com união um querendo ter que saber assim do outro do filho né os pais tem que buscar esse apoio também se apoiarem né falar ficar bonitinho mas a prática no dia a dia né que nem a mães os pais atípicos né gente vocês são gente ela não tá 10 assim excelente a gente tem muito que aprender com vocês então parabéns pode falar não eu queria parabenizar né você a doutora Camila porque além de tudo né ela é presidente também de uma comissão né como essa e tá aqui disponível né pra gente com esse tempo todo né pra tá falando sobre isso que eu acho que o que é importante é isso né de a gente tá podendo disseminar essa informação de tá falando se a gente não se sentir sozinho né assim tipo não é um caso só meu né de se sentir abraçado e que assim a gente tá podendo contar com informação e compartilhar né e que assim parabéns Camila pelo seu trabalho de comissão que a gente sabe que não é fácil pra gente né já é complicado né assim você ter toda a questão de trabalho de mulher e com uma questão é com uma um filho né com os cuidados assim eu acho assim admirável e parabéns pra todas as mães que estão aqui também na mesma situação e conte com a gente né o que a gente precisar eu como cultura e eventos também de palestras o que vocês precisarem também de seguir a seguir nossas comissões e mandar sugestão de palestras a gente é muito bem-vindo e obrigada por todo mundo tá aqui participando obrigada doutora Jaque doutora Camila obrigada doutor Fante né pela oportunidade também com certeza nós temos uma pérola que né a Camila com certeza temos muito que aprender com ela inclusive a comissão dela nem é uma das tão procuradas deveria ser né porque o que ela tem de conhecimento o que ela tem tanta coisa que ela pode também precisa de ideias tudo pra trabalhar em cima né Camila então assim que as pessoas possam trazer também ideias pra ela como tá à frente disso né Camila doutora Jaqueline eu vou fazer uma correção ideias a gente tem muito o problema é que é um pouco braço pra realizar isso é que o doutor Fante sabe bem que a gente tem teoricamente muita gente na nossa comissão mas por exemplo hoje eu não vi ninguém aqui então as pessoas não apontam né então eu acho assim que eu me me felicito e a minha gratidão hoje por essa noite é por estar sendo acolhida aqui pela cultura e eventos da doutora Marta pela doutora Jaqueline pelo doutor Fante porque eu acho que às vezes a gente tem a nossa própria comissão estou presidindo mas não necessariamente eu consigo o apoio que eu precisaria pra gente poder desenvolver todos os trabalhos então eu agradeço e parabenizo doutora Fante pela sua administração tão acolhedora na UAB de Santo Amaro que mesmo que a gente nas nossas comissões não consiga a Santo Amaro ela abraça todo mundo então eu acho que isso é muito importante eu queria deixar esse registro agradecer mais uma vez a participação de mães aqui de colegas como a doutora Lívia de Minas Gerais doutora Lidoína que já saiu doutora Charmira eu já tinha visto a senhora em redes sociais mas não a conhecer pessoalmente muito prazer em conhecê-la Paulo que também está sempre me acompanhando Paulo prazer em estar aqui com você então eu acho que assim tivemos aqui praticamente quase duas horas né de evento e eu acho que isso mostra a força que tem essa questão o desafio que a sociedade precisa acordar para a realidade o autismo é uma realidade a gente precisa se dar conta porque se um a cada 36 vão ter esse número toda noite eu vou dormir com ele na cabeça um a cada 36 um a cada 36 então assim a gente precisa realmente se organizar legislação a gente tem a gente precisa agora ir atrás de políticas públicas novamente para ter política pública a gente tem que ter um bom senso um senso de qualidade então eu acho que essa é a nossa luta e eu agradeço a todos pela oportunidade foi uma grande satisfação passar a minha final de tarde e começo de noite com vocês aqui muito obrigada nós agradecemos sua edição de vida hoje né então foi hoje então em nome da obedição talonária eu declaro encerrada essa palestra e agradeço muito a doutora Camila pela edição de vida né Marta sim é uma oportunidade muito preciosa que a gente teve aqui hoje à noite obrigada mesmo gratidão gente obrigada viu obrigada doutora Camila Charmila obrigada Luciana obrigada a todos obrigada boa noite